E hoje eu vou te mostrar qual a diferença do cabo TRS para o cabo TRRS. Pra você que não me conhece, eu sou Luciano Leite, seja bem-vindo a esse canal aqui. Então se você... não sei se você já deparou em comprar um cabo TRS e tentou plugar aí no seu smartphone e ele não funcionou, então é porque você comprou o cabo errado. Eu sei disso porque eu já comprei diversos cabos, eu tenho aqui ó... diversos cabos, microfones de lá pela que eu comprei TRS sem saber se não funcionava ou não. Só comprei e pronto. Hoje eu vou estar te mostrando a diferença pra você não cair mais nessa, não comprar o cabo errado para o seu smartphone. Mas se você comprou, fica até o final do vídeo que eu vou estar te mostrando de uma maneira pra você não estar jogando seu cabo fora e estar utilizando ele ainda. Pois bem, pra você que não sabe, o cabo P2 TRS são esses cabos com duas listas pretas. Eu já falei algumas vezes aqui no meu canal, são esses daqui ó. São P2 normais, só que com apenas duas listas pretas, que são a divisão deles. Funcionou em smartphone, no smartphone é reconhecido como fone de ouvido, então isso leva o sinal do smartphone para o cabo. Esses cabos servem mais para gravadores, entre outras coisas, que é o cabo de duas listas, que é o TRS. E o outro, obviamente, é o cabo TRRS. Eu comprei um lapela aqui, já o último lapela que eu comprei, porque eu comprei diversos lapelas na China, e só porque estava barato e eu achava que era o cabo certo, eu não tinha visto o vídeo ainda na internet. Então o cabo certo para você comprar para o seu smartphone, seja para fazer qualquer coisa, é esse daqui, que é o TRRS. É esse cabo aí, com três listas pretas. Esse cabo, apenas com duas faixas, no seu smartphone ele reconhece como fone de ouvido. Cara, se você comprar um cabo desse, que é o cabo TRS, que é um cabo normal P2, só que ele vem apenas com duas listas pretas, Então como você está vendo, se eu compro um cabo TRS ou TRRS. Se você tiver um gravador, pode comprar um TRS. E se você tem um celular, você pode comprar esse TRRS, que é com três listas pretas e vai dar certo para você. Mas se você já tem um cabo aí, se você já comprou o seu cabo, apenas com duas listas pretas, não jogue fora, eu sei que você não vai jogar. Porque tem uma maneira de você estar conectando no seu celular, que eu já trouxe vídeo explicando como, que é com esse adaptador aqui. Esse celular é um adaptador, é um adaptador bem simples e bem barato para você comprar. Eu nem sei quanto foi que eu paguei nesse, eu acho que foi R$2,50 na loja de chinês. Aqui vai fazer o papel ali do TRRS. Podem ver que ele tem três listas pretas aqui embaixo, não foca, mas ele tem três listas pretas. E aqui em cima tem a parte do microfone e do fone de ouvido. Caso eu queira jogar aquela velha gameplay insana no meu smartphone, eu conecto ele aqui e aqui eu coloco um fone de ouvido no lugar do fone, ou está o desenho do fone, ou está o desenho do microfone, eu coloco até um microfone de lapela ou outro tipo de microfone que vai funcionar. E se você já comprou um microfone lapela TRS, você também pode estar conectando aqui na parte aqui do microfone que também vai funcionar. Então eu espero ter sanado a dúvida, a sua dúvida, o que é TRS, o que é TRRS. Então se você gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.